A primeira oportunidade O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser uma bolacha do pacote Só que daquela missal que fica de enfeite no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No vapor, vapor, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No vapor, 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 com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No vapor, 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 com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No vapor, 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 com ela é mais quente Chama! O nome é macio, o sobrenome é sensação Cata comigo, papai! Bora, Luciano Lins! Larga na versão! Chama do Viseiro! Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse ter sofrimento sou eu E não valorizei, só você amou E na primeira oportunidade que eu te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do pacote Só que daquela água e só que fica diferente no pote Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No vapor, vapor, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente O rapo, vapor, com ela é mais quente Quica, quica diferente, sarra, sarra diferente No rapo, vapor, com ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela sarra diferente O rapo, vapor, com ela é mais quente Bota swing, bota friseiro Rasga na pressão dos paredões E é uma banda, tamo junto bacia sensação Estouro dos paredões, hein É pra tocar o paredão O pipo do paredão Tamo junto papai O pipo do paredão